No outro dia de manhã, meu telefone toca. Nesse dia, quando eu fui saindo de casa, eu senti uma vontade muito grande de almoçar com minha mãe. Foi no meio do caminho. Você sabe o que é pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo é quando ficam vindo pensamentos na sua cabeça e você simplesmente diz Por que dava eu tô pensando nisso, que eu não quero pensar nisso, né? Enquanto eu tava indo pra casa dela, eu fui tomado por pensamentos intrusivos. E eu dirigindo, e meus olhos choravam. E eu pensava, meu Deus, mas por que isso? Por que eu tô pensando nisso? E os meus, não era eu que chorava, eram os meus olhos que choravam. E esses pensamentos intrusivos, uma coisa muito desagradável. Mas eu não brigo muito comigo. Quando as coisas acontecem, eu deixo acontecer. Fui, cheguei. Ela tava lá, fui almoçar com ela, dei um beijo nela, conversei com ela. Fui embora. No outro dia de manhã, meu telefone toca. Ela não tinha acordado. Não tava morta. Ela tinha virado a bela adormecida. Ela não acordava. Leva pro hospital, correndo, aquela coisa toda. No hospital aí, ela rebaixou. Eu tiveram que entubar. Quando eu vi a tomografia do cérebro dela, ela tinha tido um AVC. Mas aquele que destruía, assim, o cérebro dela inteiro. Sobrou muito pouco de cérebro ali. Se ela acordasse de novo, ela nunca mais era ela. Quando eu vi aquilo, e a vi na UTI, e aí esse é o momento mais difícil da minha vida, voltando ao que você perguntou, que eu olhei aquela tomografia e eu chamei a médica. Era uma médica que estava do plantão. Eu disse, escute, me traga, por favor, o formulário de cuidados paliativos. Quando você assina o formulário de cuidados paliativos, você impede que o hospital ressuscite a pessoa. A pessoa terá cuidados paliativos. Ou seja, ela vai ficar no respirador, ela vai ter alimentação, ela vai ter remédio pra dor, pra ficar confortável. Mas o resto ela vai ter que fazer por conta dela. Ela vai ter que se estabilizar só. Entendi. Ela poderia ficar um ano, um mês, dez anos, ela poderia estar até agora. Mas você tem certeza, você não quer esperar o neurologista? Pode chamar o neurologista, ele vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou vendo. Pode chamar. Assinar aquele papel foi a coisa mais difícil pra minha vida. Porque eu aprendi o que era amor. Eu amava tanto aquela mulher, que eu não podia prendê-la. E é isso que eu acho que as pessoas não entendem. Que quando a gente ama, a gente precisa deixar ir. Não tinha mais porquê. Pra que eu ficar chocando aquela mulher quando ela tivesse uma parada cardíaca? Pra quê? Só porque eu não queria ficar sem ela? Eu que ficasse com a minha dor. Mas por amor. Ela precisava ir. Na hora que fosse pra ela ir. E todo dia eu ia conversar com ela. Dizia, olha, tá tudo bem. Fique tranquila. Eu tô bem. Tá todo mundo bem. Meu pai tá bem. Eu tô cuidando de tudo. Fique tranquila. Quando você estiver cansada, só relaxe. Sossegue. Tá tudo bem. Treze dias depois, ela fez uma arritmia. O médico não interviu, porque eu não podia intervir. E ela foi embora. E foi embora me ensinando o sentido de amar. Porque quando a gente ama, a gente não prendia. Não importa. Não importa a saudade que eu sinto do abraço dela. O que importa é que ela precisava ir. E cabia a mim deixá-la. Isso me ensinou o que amo. Amor não é. Não, fique. Vai. Bota noradrenalina. Choca essa mulher. Vai, ela tem que ficar. Não, não posso perder. Posso. Por amor, eu posso. Esse foi o momento mais difícil que eu vivi. Mas o mais bonito também. É. Porque eu aprendi muito. Quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio? Eu espero ter feito por merecer. Porque me foi dado uma oportunidade absurda de vida. O reconhecimento das pessoas. Eu tive a sorte de estar aqui com você. Poderia ser qualquer outro profissional. Devem ter profissionais muito melhores do que eu. Você escolheu a mim. E eu estou aqui. E eu sempre me pergunto. Eu fiz por merecer. Eu espero ter feito por merecer. Porque a vida me deu muito. A vida me dá muito. E eu sou muito feliz por isso. Eu me emociono com isso. Porque eu acho que eu não mereço metade das coisas que a vida me dá. E eu espero ter feito por merecer. E eu te respondo que merece muito.